Olá comandantes e bem-vindos de volta a estes vídeos mensais que eu faço sobre o estado do canal. Para quem é novo ou ainda não sabe, todos os meses eu costumo rever aqui em conjunto com os inscritos os números, as visualizações, quantos subscritores tenho, essas coisas todas. Mas este mês, portanto eu estou a fazer isto em abril, tendo em conta aqui os números do mês passado, março, nós tivemos aqui uma nova série no canal e gostei muito do vosso apoio, portanto estamos aqui a fazer agora a Aurora 4x, já saiu aqui o segundo episódio, muito bom, é uma coisa que vamos continuar, eu adoro este jogo, mas antes de irmos ver os números eu queria só aqui fazer uns agradecimentos a outros canais de YouTube e também aqui mostrar para vocês, vocês se calhar vão gostar, um é aqui o grande Ronan Gameplay, ele tem aqui ótimos gameplays, principalmente a série Total War e também alguns jogos da Paradox, e ele tem aqui coisas para todos os gostos, muitos vídeos mesmo, portanto vocês, dei aqui uma espreitadela, se não o conhecem já, em princípio conhecem, mas se não conhecem, dei aqui uma espreitadela, a mesma coisa aqui para o Goodfell APT, também tem aqui ótimos jogos de Total War, e ele agora julgo que está a fazer aqui uma Hot Seat com, acho que é que o Ronan até, de Medieval, tem aqui muita coisa de Medieval também, depois, ainda aqui no Total War, aqui o Double F Games, se vocês em princípio já conhecem, ele é bastante conhecido, youtuber português aqui de Total War, mas vale muito a pena, eu gosto especialmente dos jogos que ele joga, que não são Total War, no outro dia, eu vi aqui a série dele do Mad Max, e ele adorou o jogo, e nota-se, quando nós estamos a ver o gameplay dele, que ele gostou bastante do jogo, porque eu tinha visto alguns youtubers estrangeiros, e toda a gente dizia mal do jogo, e quando não há paixão, não é, também não é tão agradável ver. Depois aqui, saí num bocado do Total War aqui, o canal do Alec, ele faz aqui vários vídeos, muito bons, ele faz aqui jogos que eu gosto bastante, um é o Vitória, ele tem aqui um tutorial de Vitória, ele tem aqui muitos jogos da Paradox, Arts of Iron, e também Cities Skylines, acho que é a série nova dele agora, e tem muitos vídeos de fatório, estou aqui com modos, portanto também, tem aqui uma olhadela no canal dele, quem é que me falta? Rally, se vocês gostam de Rally, então vejam aqui o canal do Rallyolic, ele tem centenas de vídeos de Rally, ele agora está a fazer do novo Dirt 2, mas tem aqui também alguns mais antigos, alguns jogos mais antigos, como o WRC, e também joga de vez em quando European Track Simulator e American Track Simulator, portanto, eu hoje queria mostrar aqui outros canais de YouTube que vocês provavelmente vão gostar bastante. Certo, vamos então aqui aos objetivos para 2019 e como é que correu o mês de Março, já temos aqui os números para Março, em termos de tempo de visualização em minutos, temos aqui todos os recordes deste ano, mas de longe, eu fiquei muito espantado com isto, 9 mil minutos, mais de 9 mil minutos, nós nunca tínhamos passado aqui acima dos 5.700, que foi o mês de Fevereiro, portanto, não sei ainda bem o que é que se passou, talvez seja do Aurora Forex, sei que muita gente anda a ver agora a minha série de Empire Total War com Portugal, portanto, é só para vos dizer que vocês estão a seguir esta série, ela vai continuar a seguir até nós acabarmos os objetivos com Portugal, vai ser sempre duas vezes por semana, e depois também a Aurora Forex, talvez, trouxe aqui algum tempo de visualização. Visualizações também acima das 2 mil, muito acima do que nós estamos habituados, e duração média de visualização aqui a subir acima dos 4 minutos por vídeo, pela primeira vez. E também aqui a porcentagem média de visualização anda mais ou menos na ordem dos outros meses. Agora, a grande surpresa para mim foi ter 15 subscritores durante o mês de março. O meu objetivo aqui é onde eu ponho os objetivos, era 7 subscritores e 6 mil minutos de visualização, portanto, muito acima, estou muito agradecido a vocês, portanto, se calhar há de haver muita gente nova a ver este vídeo. Muito obrigado por estarem aqui connosco e quero que se sintam aqui em casa. Para o mês de abril, eu tenho aqui uma novidade, eu vou ter que fazer uma semana de pausa em abril, portanto, vai ser na terceira semana de abril, não vão sair vídeos, eu vou continuar a responder a comentários, mas como tenho as gravações atrasadas e eu quero tentar ter mais ou menos um vídeo por dia, vou ter que fazer aqui uma pausa para conseguir conciliar também a minha vida pessoal, mas o canal não acabou nem nada disso, portanto, após esta semana de pausa, vamos continuar aí com os vídeos e com as séries do costume, mas a série nova não é de Aurora 4x, que começou agora a sair. O próximo episódio, já agora, a Aurora 4x vai já sair no fim de semana, portanto, estejam aí atentos. Mas, por causa desta semana de pausa, eu não vou pôr os mesmos minutos que tivemos em março, vamos apontar aqui para os 8 mil minutos e 10 subscritores seria já ótimo, vamos ver como é que isso corre. Em termos dos nossos objetivos anuais, que é de 250 inscritos, nós estamos agora com 51, aliás, a partir de hoje, acho que tenho 52, eu vi ali, muito obrigado a quem se inscreveu, e já fiz aqui porcaria. Ok, já tinha tirado aqui os números. Portanto, 52 estamos já a quase 21%, não sei se vamos chegar aqui aos 250 em dezembro, mas vamos fazer o nosso melhor, não é? E visualizações tutais já subimos, já passámos aqui também a fasquia dos 10 mil, portanto, 22% aqui do total que nós queremos. Tanto aqui nos inscritos, como nas visualizações já passámos a barreira psicológica dos 50 e dos 10 mil, portanto, eu estou muito agradecido a todos vocês. já sabem, aqui para me ajudarem nas estatísticas dos gostos e essa coisa toda, já agora tivemos bastantes gostos também, neste mês, 211, muito mais do que os meses anteriores, e comentários a mesma coisa. Eu sei que muitos destes comentários vieram da live, ou daquela estreia do Aurora 4X, portanto, também foi disso. Mas é agora, se me quiserem fazer um favor, digam aí nos comentários quais é que são as séries que vocês seguem mais aqui no canal, só para eu ter também assim um feeling dos inscritos do canal, o que é que vem mais? Uma vez que eu tenho simulação com o Flight Simulator, e depois também tenho jogos assim mais de estratégia, é basicamente estes dois tipos de jogos que eu tenho no canal, e gostava de saber o que é que vocês gostam mais de ver, ou se veem os dois, não é que eu deixo de fazer uns ou outros, mas gostava de ter assim esse feeling. Ok, e portanto, para este mês é tudo, temos aí os objetivos do mês de Abril, e até ao próximo episódio, fiquem bem, adeus!